Boa noite, seu cara Se eu lembrar do salário atrasado Se eu lembrar do que deu errado Traz outra cerveja, chega de tristeza Afinal, quem não tem um problema Quem nunca se meteu no esquema Deu uma cantada na pessoa errada Vamos ficar neste bar até amanhecer Vamos beber pra esquecer Sofrer pra quê? Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo E esse dura vai ser um regaço Te quero amor, é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Vou encher a cara, nem tô preocupado E por aí que amanhã eu pago Bora, não é só que a festa só tá começando Quero ouvir assim Se eu lembrar do salário atrasado Se eu lembrar do que deu errado Traz outra cerveja, chega de tristeza Afinal, quem não tem um problema Quem nunca se meteu no esquema Deu uma cantada na pessoa errada Vamos ficar neste bar até amanhecer Vamos beber pra esquecer Sofrer pra quê? Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém segura vai ser um regaço Te quero amor, é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Hoje é a cara, nem tô preocupado Perdura aí que amanhã eu pago Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém segura Se quer amor, é só chamar que eu faço Eu não tô nem aí, quero curtir a vida Vou encher a cara, nem tô preocupado Perdura aí que amanhã eu pago Vendo aí que amanhã eu pago Obrigado!